Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no Alô NSS. Eu sou a Ana Paula e olha só, autorizado novos pagamentos de 1320 a 1980 e eu vou trazer aqui agora pra vocês, tá? Novos pagamentos e também eu vou trazer outras quatro notícias que são de interesse de vocês, aposentados, pensionistas, que vocês precisam saber e tem notícia boa também, né, pessoal? Pra poder alegrar um pouquinho à tarde vocês. Então eu vou trazer tudo agora, resumidamente, aqui nesse Boletim. Eu só peço que você fique até o final do vídeo pra você não ter dúvidas, pra você entender tudo que tá acontecendo, se algo disso que eu estou trazendo vai impactar você, o seu bolso, a sua família, porque aí você já consegue se resolver, já consegue ir atrás, já consegue solicitar, já consegue receber, já consegue comemorar, enfim, né? Então eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar vocês aqui com informações e eu tenho informações oficiais hoje nesse Boletim. Antes de eu começar a primeira notícia, eu queria rapidamente agradecer a todos os inscritos do canal, pela audiência, pela companhia, por estar sempre aqui junto conosco. O Alô NSS, pra quem não conhece, é um canal exclusivo, focado exclusivamente no público da Previdência Social, aposentado, pensionista, BPC, auxílio doença, enfim, né? E também servidores públicos e as pessoas idosas e com deficiência. Então esse é o público do canal, é o público pra quem a gente fala, pra quem a gente traz informação, a gente sabe que vocês têm uma carência de informação muito grande, por culpa do próprio governo, da sociedade, da mídia, que as informações são muito complexas, né, pessoal? E difíceis de serem encontradas, então a gente criou esse canal pra conseguir facilitar essa comunicação das políticas públicas, dos direitos tributários, direito do consumidor, direito civil, direito previdenciário, as políticas públicas, benefícios assistenciais, sociais, porque a maioria de vocês é de baixa renda, além de vocês serem aposentados e pensionistas, a maioria é considerado aposentado pensionista de família de baixa renda, o que te ajuda a ser incluso em benefícios sociais do governo federal, porque é benefícios pra ajudar a família. Então por ser um coletivo, dependendo da renda familiar que você tem, você se enquadra em alguns benefícios do governo. E isso pode te ajudar a economizar um din-din aí, né, com as informações. Por isso eu tô sempre trazendo aqui pra vocês, tá? Eu também vou falar a respeito do novo saque do Consignada agora em 2023, então assim, tem informações aqui bem bacanas pra vocês, eu vou trazer tudo agora, por isso você que ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, aqui embaixo, você vai ver embaixo do vídeo um botão escrito Inscreva-se em vermelho pra quem ainda não é inscrito. É só você clicar, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que é um grande prazer ter você aqui conosco, beleza? Sem mais demora, vamos para o que interessa, vamos para as informações, para as notícias que eu tenho aqui, várias informações e comunicados pra compartilhar com vocês. E eu vou começar já com o primeiro aqui, pessoal, que é sobre o consignado do INSS, né, que tem uma nova margem agora a partir desse mês. E eu vou reforçar, porque tá gerando uma série de dúvidas e já está tendo novos golpes por causa do saque de 2023. O que que acontece? Então eu gosto de reforçar pra que vocês não caem em golpe, pra que vocês não caem em armadilha da internet. Então eu sempre reforço aquilo que eu vejo que vocês caem mais, né, e que vocês consomem muito, que é igual o empréstimo consignado. Os aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS têm a partir desse mês, de janeiro de 2023, um novo valor de margem disponível. Isso, pessoal, como eu reforcei nos outros vídeos, aconteceu por quê? Porque o salário de vocês aumenta. Você sabe como que funciona o empréstimo consignado? Comenta aí pra mim sim ou não. Se você sabe como funciona o empréstimo consignado. Eu vou explicar brevemente pra você, tá? O empréstimo consignado, ele é o empréstimo mais barato que existe no mercado. Por quê? Porque ele é aquele empréstimo que é o INSS que abate do seu salário antes de cair na sua conta o pagamento, o INSS já abate a parcela do empréstimo que você contratou e repassa pro banco. Devido a isso, isso daí traz o quê? Esse desconto em folha. Uma segurança pro banco de que ele vai receber o parcelamento. É diferente do empréstimo pessoal que é gerado um boleto ou é cadastrado um débito em conta, só que se quando é cadastrado débito em conta, se seu pagamento, por exemplo, não caiu aquele mês naquela conta ou você transferiu a conta do pagamento e você não transferiu o dinheiro pra lá, o banco vai ficar sem receber. Ou seja, você vai ficar inadimplente com o banco. Então é um risco pro banco. O consignado aí não dá esse risco, porque você não tem opção de, ah, esse mês eu acho que eu vou deixar de pagar uma conta, a conta que eu não vou pagar esse mês é o empréstimo. Você não tem essa opção no empréstimo consignado. Nos outros empréstimos sim, no consignado não. E por isso que ele se torna um empréstimo seguro para o banco. E o banco, por causa dessa segurança de que ele vai receber o dinheiro, ele consegue reduzir as taxas de juros. E a taxa de juros hoje, a taxa de juros não, o valor que você consegue pegar hoje, você não consegue pegar o valor que você quer. Tem um limite. Por quê? Porque a sua margem, o valor permitido por lei que pode abater do seu salário e o INSS para repassar para o banco de dívida é limitado a um percentual do salário. Então para empréstimo consignado, porque muita gente, inclusive já vi banco e financeiro orientando errado, beneficiário do INSS, aposentado e pensionista. Por isso que eu falo que se você precisa de empréstimo, ao invés de você fazer direto ali com o banco, enfim, vem aqui e cola o INSS, chama a nossa equipe, que a gente vai intermediar esse contrato justamente para você não cair nesse tipo de armadilha que você pode cair. Porque, olha só, eu vi muitos, eu vi canais, eu vi banco, eu vi correspondentes bancárias, eu vi financeiras explicando, falando que o empréstimo, o cartão de crédito do consignado, ele é um empréstimo. E aí a pessoa foi e contratava o valor, né? Ou às vezes nem falava, embutia lá no contrato e a pessoa não percebia e depois descobriu, muito depois, depois de um ano, dois anos, né? O caso do crédito consignado mesmo, do cartão de crédito consignado. Tenho vários clientes hoje que são inscritos do canal, que estão aqui junto com a gente na lua INSS Soluções Financeiras, que foram vítimas desse tipo de golpe. E aí eles acharam que tinha ainda o cartão de crédito, a gente foi solicitar, não tinha mais, não tinha margem. Aí a pessoa ficou chocada. A gente falou, vamos rever os seus contratos? Aí a gente viu os contratos dele, tudo lá com o cartão de crédito, o saque. E a pessoa não sabia. Aí quando ela foi olhar para o banco, a dívida dela estava gigantesca. Por quê? O salário, o cartão de crédito consignado, ele só abate 5% do seu salário para amortecer a dívida. Então a pessoa gastava mais, porque ela fez o saque do cartão, que é 70% do limite. Ela utilizava ali o cartão. O que acontecia? A fatura chegava, só que não chegava para ela. O banco cadastrou um e-mail errado lá, e aí a pessoa nunca recebeu a fatura. E aí o que aconteceu? Ela foi ver com o banco, a dívida dela estava impagável. De tanto que acumulou passando os meses, e que ela não sabia, porque ela estava achando que aquele valor de percentual que o banco falou que ia descontar todo o mês do salário dela era do empréstimo, e não era. Por isso que você tem que conhecer, entender como que funciona o empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, para você não cair nesse tipo de armadilha e golpe. Porque o empréstimo consignado, pessoal, ele só pode, e a financeira que falar que não, que consegue mais, está mentindo para você. Fuja dela, né? Porque o empréstimo consignado, você só pode contratar e comprometer do seu salário 35%. Então, se você vai fazer um empréstimo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem lógico, para você não cair em armadilha de internet. O salário agora mínimo é R$1.320, certo? Se você pegar R$1.320 vezes 35%, que é a margem do seu consignado, a sua parcela não pode ser maior que R$462. Não pode ser maior. Se a pessoa falar, ah, a sua parcela vai ser R$528. Opa! Mas se a margem é 35%, por que a parcela aqui está dizendo que é R$528? Porque a pessoa acrescentou o 5% do cartão, que é o cartão de crédito, e não te falou. E aí você está olhando ali, você está achando, como você não entende a lei, você está achando que está tudo certo. E não está tudo certo. Estão te enganando. Ah, ou então vai falar, é R$594 a parcela. Ela está usando os seus dois cartões de crédito. Está colocando saque. Por isso que tem gente, teve gente até que solicitou cancelamento de empréstimo, fez aqui um empréstimo com a gente, falou assim, ah, eu quero cancelar porque a financeira ofereceu valor maior, não sei o quê. Mas como que ofereceu valor maior, se é um padrão, é uma tabela dos bancos para as financeiras? Então a gente já achou estranho por aí. A gente falou, você tem certeza que não estão envolvendo cartão? Não estão. Depois a pessoa veio arrependida, falando, nossa, vocês tinham razão, incluíram o cartão para a gente. E a gente falou, a gente avisou, porque a gente avisou para o cliente. Só que o cliente duvidou, estava achando que não, porque a gente estava querendo enrolar, que conseguiu um empréstimo maior em outro lugar, e aí foi lá, caiu nesse golpe. Não sabia que estava embutido. E a pessoa questionou, o atendente falou para ela que não, que era só o empréstimo, que não era o cartão. E aí ela, ok, só que aí quando foi ver, ela não tinha mais margem de cartão. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente orienta sempre o certo, a gente não está aqui para enganar ninguém. Então, quem tiver interesse em empréstimo consignado, por isso que eu reforço, fala com a nossa equipe, porque é de graça, você não vai ter custo nenhum. E a gente vai intermediar isso para te ajudar, tá? E o que acontece? Essa nova margem, então você já entendeu como funciona. Empréstimo é 35% do salário, acabou. Não tem como te dar um empréstimo com mais de 35% do seu salário, de abatimento de margem. Quando tiver a parcela, um valor maior do que 35%, é que estão colocando outras coisas aí para você. Então, você já vai saber que tem algo errado, tá? Então, é bom ter essa informação, compartilha essa informação para que vocês não caiam em golpe. E os aposentados, então, pensionistas, beneficiários do INSS, então, terão, né, esse aumento de margem. Por isso que quem não tem margem consegue contratar um empréstimo agora, porque sobrou um pouquinho de margem, né? Então, você quer saber? Pode chamar a nossa equipe, que a nossa equipe vai te ajudar. Vai ver sobre a nova margem se o banco vai aprovar para você. O banco aprovando, já deixa tudo pronto, porque aí o INSS vai atualizar agora a folha maciça e aí vai cair na sua conta, tá? Então, pode chamar a nossa equipe. A gente está ajudando aí, inclusive, quem não tem mais margem, mas vai ter agora por causa da nova margem. Então, cuidado com essas empresas que estão ligando, se passando, né, por bancos, né, por financeira. Cuidado, como que eles conseguem seu contato? Eles nem podem ficar mais ligando por causa desse tipo de fraude. Foi proibido eles ficarem ligando, oferecendo crédito, né, do jeito que estão ligando, perturbando, tá? Então, já sabe como que funciona. E é isso, pessoal. Então, eu queria passar essa informação para vocês. Agora, eu vou trazer uma outra informação também aqui, que tem a ver com os direitos de vocês. O ministro da Previdência, ele negou a existência do déficit da Previdência e ele falou que quer idades diferentes de aposentadoria e ainda prometeu o fim da fila do INSS. Olha quantas mudanças, né? Olha só, segundo os dados oficiais, em 2021, a Previdência registrou um déficit de 262 bilhões de reais, pessoal, só para vocês saberem. E o novo ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele afirmou ao tomar posse, né, agora em janeiro, que não acredita no déficit da Previdência, que ele pretende acabar com as filas do INSS. Ele defendeu a criação de ideias de idades, perdão, diferentes de aposentadorias pelo país, dependendo da região em que a pessoa viva. Ele falou que vai criar uma comissão quatripartite, ou seja, de sindicatos, né, com sindicatos patronais dos aposentados do governo, centrais sindicais, e ele falou que precisa discutir com profundidade o que foi a antirreforma de 2019. Ele falou que quer que toda a arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço da Previdência, porque não é favor nenhum. O encargo do BPC Loas é do orçamento, é do Tesouro Nacional. Então, ele falou que coloca esse cargo na Previdência para dizer que ela é deficitária, não contam o PIS, a COFINS, as contrapartidas dos bancos, se esquecem para levar a população a mentira. A Previdência não é deficitária, né? Então, ele colocou aqui que segundo dados oficiais, a Previdência registrou um déficit de 262 bilhões de reais e o total do déficit previdenciário somando o resultado do Registro Geral de Previdência Social e dos regimes próprios de Previdência que atendem o setor público civil, além do pagamento de pensões e inativos militares, alcançou 361 bilhões de reais no ano. Para esse ano, a previsão é de um déficit total na casa de 370 bilhões de reais. E ele criticou fortemente a reforma da Previdência que foi a proposta, né, no governo de Michel Temer e que foi aprovado na gestão do presidente Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência, ele falou que foi feito só para tirar direitos, ele falou que nós temos que entender que a maioria precisa ser protegida e não a minoria. E hoje, cinco brasileiros detêm a fortuna de 100 milhões de reais. Só cinco brasileiros. E ele falou isso não é justo, não está correto. na hora de apertar o cerco, aperta do pequeno, do aposentado, do pensionista, de quem ganha salário mínimo. Eles precisam ser protegidos. Quanto mais gente estiver recebendo salário mínimo, mais gente comprando, mais circula o dinheiro, mais justiça social, mais equilíbrio social, afirmou o Lupe. Ele disse que ainda vai debater o tema com seus colegas Fernando Haddad e também Simone Tebet e ele é crítico da idade mínima para aposentadoria. O Lupe indicou que quer abrir os debates sobre isso em sua gestão no Ministério da Previdência. Ele falou que tem que regionalizar a idade mínima. O Brasil é um país continental, você tem tempos de vidas diferentes a depender da região. Então ele falou que pretende regionalizar, adotar uma idade mínima compatível de acordo com a região. Ele falou também que quer melhorar o atendimento, ele falou que não se conforma em ver a humilhação dos aposentados e ele quer acabar e fazer a fila zero. E ele defendeu parcerias com outros governos. Ele disse que o tempo dessa fila zero vai ser o tempo em que ele vai conseguir articular o apoio em convênios com governadores, com prefeitos, a aprovação dos bônus para os funcionários do INSS que acabou agora em dezembro. Com esse mutirão ele pretende acabar com a fila ainda esse ano e entregar a resposta dos benefícios da Previdência Social o mais rápido possível. Então tá aí mudanças que teremos na Previdência ainda esse ano até dezembro desse ano. E agora pessoal tenho mais uma informação aqui para vocês que eu vou compartilhar aqui agora que é sobre a revisão do FGTS. Olha só, né? Revisão do FGTS para vocês beneficiários. Revisão do FGTS segue aberta e a previsão é para acontecer no primeiro semestre desse ano. O STF aprovou que tem que ter um prazo agora os pedidos de vistas para que os processos que estavam em circulação lá votem a plenário se em até 90 dias o ministro que pediu vista não trouxer algum detalhe alguma informação para recolocar na pauta o processo entrará automaticamente na agenda de votação do STF. Por causa disso mais de 160 processos que foram pedidos vistas estão poderão ser votados colocados em votação pessoal até o mês de maio desse ano incluindo o do FGTS a revisão do FGTS vai liberar uma bolada para os trabalhadores o trabalhador poderá receber em média 10 mil reais com pedido ainda esse ano o ano agora chegou ao fim de 2022 com a vitória dos aposentados com a revisão da vida toda que o STF julgou a favor dos aposentados e a vitória que a gente está aguardando nesse ano além do 14º salário que a gente também está lutando para conseguir nesse primeiro semestre para vocês tem a questão da correção do FGTS que é um julgamento que depende do STF também e o ajuste essa revisão do FGTS ela se trata do ajuste da correção monetária sobre o fundo de garantia do tempo de serviço do trabalhador ela está gerando uma grande expectativa por parte da sociedade que espera ver seu patrimônio corrigido adequadamente sobretudo em um momento de alta inflação como estamos e a chamada revisão do FGTS ela pode pagar em média mais de 10 mil reais para cada pessoa que tenha trabalhado com carteira assinada entre os anos de 1999 até hoje trata-se de uma quantia muito maior de beneficiários do que recentemente aprovada na revisão da vida toda o valor acima é apurado pela Statarp então a Statarp que apurou com mais de 10 mil beneficiários e aí ela chegou nessa média de 10 mil mas o valor varia muito do tempo que você tem de FGTS lá dos valores que estavam inclusive quem já sacou o FGTS que é o aposentado e já sacou o FGTS ele terá direito porque o que importa não é se você tem saldo lá é o período em que teve saldo o período em que teve saldo que tem que ter sido corrigido de 99 para cá então se em algum momento de 99 para cá você teve saldo você tem direito à revisão mas a gente vai ter que aguardar essa decisão da STF e a previsão pelo que vocês viram aí né que saiu nos jornais é que julguem essa ação até o meio desse ano então mais uma situação para a gente acompanhar esse ano né e agora para encerrar o nosso vídeo de hoje vamos falar sobre o salário mínimo reajustado né começou a valer o salário mínimo está garantido de R$1.320 para vocês o reajuste pessoal tem 2,7% de ganho real sobre o valor de R$1.212 de 2020 ele ampliará as despesas federais com cerca de R$6,8 bilhões que será tirado da PEC que foi aprovada então esse novo valor entrou em vigor o congresso aprovou o reajuste em dezembro desse ano de 2022 que passou como uma forma de compensar a desvalorização do real diante da inflação do último ano o governo Bolsonaro propôs R$1.302 inclusive o Bolsonaro assinou a medida provisória mas durante os debates no congresso nacional a consultoria de orçamento do Senado apontou que o valor proposto pelo Bolsonaro seria suficiente apenas para repor as perdas inflacionárias do período não representando nenhum ganho real que tem sua fonte de renda atrelada ao mínimo e depois disso senadores e deputados federais aprovaram a proposta apresentada pelo governo do Lula com valor de R$1.320 então esse valor está confirmado o valor mínimo é esse é uma grande vitória também a gente tem novas regras no salário mínimo porque agora vai voltar a ter aumento real e segundo a equipe de Lula esse ano será um ano de muito debate de uma nova política do salário mínimo então vai ter gente aí vai pegar os valores em torno de R$1.320 no mínimo e valores inclusive de R$1.980 vai ter muita gente que vai pegar também com esse reajuste então tem estados tem municípios que já aumentaram o salário também estão aumentando os salários municipais e já tem salário que passa de R$2.000 o salário mínimo dependendo da região então para você ver que cada prefeito aí estado pode criar o seu próprio salário mínimo também criar um piso ali para o estado para a cidade bom pessoal mas é isso eu fiquei bem feliz com essas informações eu espero que vocês tenham gostado já foi autorizado conforme eu falei e esses novos pagamentos já vão acontecer e aqueles que estão aí na possibilidade de ocorrer como eu trouxe igual a revisão da FGTS a própria questão aí do 14º esses outros pagamentos a gente vai lutando para conquistar eles durante esse ano e aí eu vou trazendo tudo para vocês por isso é fundamental ser inscrito no canal então é isso beijo grande fiquem com Deus até a próxima